Bom, aqui como eu estou sozinho com a Bianca, ela precisa segurar o cajado para que eu consiga passar a lixadeira. E a gente já fez aqui para servir como amostra para vocês, a gente consegue arrancar os mínimos, o que restou da tinta que o jato não conseguiu tirar. Por exemplo, essa parte aqui e aqui. Então eu só vou dar uma demonstrada aí com a peça solta mesmo, a Bianca vai mostrar, depois ela vai dar uma pausa para segurar, para que a gente consiga fazer em tudo o que precisa. Bom, essa parte aqui do cajado é o ponto onde a gente tem mais problemas, que acabou fazendo um buraco de podre. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Chiquinha, peraí. Ó, eu vou ligar a lixadeira agora e vocês não vão poder ficar aqui. Então eu vou cortar aqui, eu estou com o disco de corte aqui na... Não, na hora que eu ligar isso aqui você vai sair correndo, você vai ver. Eu vou ligar o disco de corte e vou cortar aqui para a gente conseguir fazer um remendo. Bom, eu cortei como eu pude aqui e a medida aqui aproximada, 41... Se eu cortar com 41, eu tenho... 41 milímetros eu tenho já algo que vai me servir como remendo, por 8 mais ou menos. Afasta um pouco, mostra a placa. Isso aqui é uma sucata, é um retalho de chapa que a gente tem aí e ela fica no tempo na verdade, não tem? Ela está apodrecendo aí. Quando a gente precisa de um pedaço, eu passo a lixa, ela fica desse jeito. Eu vou vir aqui agora, vou marcar mais ou menos a medida que eu preciso. Tá, tem que ser até um pouquinho menor do que o... a medida que a gente tem ali, porque senão ela não vai encaixar e eu preciso, na verdade, de um pequeno espaço onde a gente consiga fazer uma solda, vamos dizer assim, aceitável, né? Então eu estou marcando bem grosseiramente aqui, ó. Aqui ela pode ser até um pouquinho mais larga, não tem problema, porque depois a gente desbasta ela com a lixadeira, depois que tiver soldado lá. Bom, a chapinha aqui eu pretendo, não tenho certeza se eu vou conseguir fazer o remendo, já está preso aí com alicate de pressão, seria bacana aqueles alicates de pressão que a gente viu aquele dia, Bianca, mas a gente às vezes vê algumas ferramentas nas lojas e acaba não comprando, porque a gente tenta conter o nosso impulso suicida de comprar ferramenta. Mas aí depois a gente percebe que fez falta, era um mini alicate de pressão, na verdade eram três bem pequenininhos, justamente com essa função. Bom, o que eu vou tentar fazer, a Bianca talvez ela mostre pequenas cenas de longe, eu vou usar latão aqui, porque não vai ter muita resistência, não vai ter torção ou tração, é simplesmente para manter a peça no lugar. Vou esquentar a vareta, se a Bianca talvez mostrar mais tarde, e vou afundar aqui no trincal, para criar a liga necessária, para que a gente consiga fazer a solda da melhor forma possível. Continua mostrando. Aqui a ideia é o que? É dar uma ponteada, e depois a gente dá o preenchimento. Então eu ponho bastante trincal assim, na hora que, não sei se vai aparecer no vídeo, mas na hora que, acho que não aparece, na hora que a gente passa o calor, a peça já dá uma mudada de cor. Aí você vem com o latão aqui, olha lá, praticamente já, já fechou aqui. Eu vou finalizar esse pedacinho aqui, para depois a gente poder tirar o alicate. Esquentando primeiro o metal, senão não... Você acaba tendo dificuldade ali na solda. Ela está quase lá. Não sei se vai aparecer, né Bianca? Talvez apareça. Agora eu vou desligar o maçarico um pouquinho, e a gente vai esperar esfriar um pouco, eu vou tirar o alicate de pressão, para poder soldar o que está faltando. E aí você vai entrar. Até a próxima. Até a próxima. Bom, essa solda, apesar de no vídeo pode até parecer bonita, mas eu teria sido reprovado por diversos motivos aqui, se fosse um teste de emprego, eu nunca teria conseguido. E o motivo principal aqui é porque eu gastei vareta demais, uma vareta cara de latão, e vocês vão ver agora quando eu passar a lixadeira, o disco de lixa, que a maior parte do latão que eu derreti aí, vai embora. Então, é uma solda, vamos dizer assim, com muito desperdício. Aqui a gente praticamente não vai aplicar massa nenhuma, que o remendo ficou legal, está bem quente ainda, aqui daqui a pouco a gente vai desbastar com o disco de corte, mas antes disso eu vou dar uma preenchidinha aqui nesses furinhos que ficaram, e a gente além disso, a gente tem pequenos furinhos em torno da estrutura aqui, que os que forem mais simples eu vou pelo menos tentar fazer o preenchimento. Fundo fosfatizante, aqui não tem segredo duas partes do fundo para uma parte do catalisador, não é diluído com tíner, é do jeito que ele vem da lata, e a gente vai aplicar diretamente em todas as peças metálicas, ainda que elas tenham alguns traços de oxidação. A função do fundo fosfatizante é a mesma do preto fosco vinílico, é se aderir à chapa sem revestimento nenhum e garantir também uma proteção anticorrosiva. Se a gente quisesse essas peças todas pretas, poderia usar o preto fosco vinílico, como a gente vai pintar ela no bege da combinha, a gente vai aplicar o fundo fosfatizante, esperar secar 24 horas pelo menos, para depois ver o tipo de tratamento que a gente vai dar. Só para mostrar aqui a pistola, estou trabalhando com 5 libras de pressão. O fundo fosfatizante é absolutamente transparente, e você não tem que ter a pretensão de cobrir a peça. 5 libras. Essa pistola, eu agradeço de novo o pessoal da Arprex por terem me mandado. Me mandaram outros bicos também, uma série de outros acessórios aí, e a gente vai poder apresentar eles no momento oportuno. Então aqui o fundo fosfatizante, eu vou virar de lado, a Bianca vai mostrar. O compressor está lá com mais de 100 libras, está marcando aqui. Mas isso significa a pressão que está chegando aqui. Esse pequeno regulador de pressão, na hora que eu apertar aqui, olha para quanto que cai. Está 3 libras, na verdade. E olha a quantidade de fundo que a pistola joga. Ou seja, você consegue fazer qualquer tipo de serviço aí com ela, por incrível que pareça. Pronto, a gente terminou de aplicar o fundo fosfatizante. A Bianca vai mostrar as peças, a gente fez um pequeno varalzinho ali, já está escurecendo, elas vão ficar penduradas ali, e no mínimo por 24 horas. Aí depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. Desculpa eu atrapalhar até o almoço, mas a gente vai ter que levar para lá, que a gente vai usar sua residência para pintar as peças da combinha. Bom, dá uma afastadinha só um pouco, Bianca. A gente aplicou o fundo fosfatizante e faz, não fazem 24 horas, faz uma semana já. É que a gente teve que priorizar outros serviços aí. Essas ferragens acabaram ficando uma semana aqui secando, e somente hoje que eu acabei indo buscar a tinta e que a gente vai conseguir dar o acabamento. Bom, a gente tinha uma superfície de metal exposta com o jato de areia, a escova de aço do Fernando, e a gente removeu, deixou tudo no metal, onde eu precisei fazer um pequeno remendo, foi feito, mas por outro lado a gente tem um monte de sinais de corrosão aqui, em alguns pontos bem comprometedores, como aqui. A melhor opção, vamos dizer assim, teria sido ter soldado uma pequena chapinha aqui, dado um acabamento. E por que você não soldou tonela? Eu não soldei porque isso daqui vai ficar praticamente escondido atrás de uma borracha, tanto a borracha aqui do quebra-vento, que fica na parte interna, como a borracha onde vai apoiada toda essa estrutura aqui. E por outro lado, mesmo que você faça um remendo, aí você poderia me falar, não, então não faça um remendo, mas pegue um pequeno amassado, como esse daqui, e coloca massa. Aí a gente vai estar enganando o visual, mas a estrutura da peça já vai estar exatamente gasta. E eu não me incomodo de forma nenhuma em conviver com isso, ou com alguma outra marca que ela tenha, desde que a gente consiga conter a ferrugem. E é por isso que a gente aplicou o fundo fosfatizante. E por que que eu vou deixar assim? Apesar do, vamos dizer, do nosso custo, ele se limitar ao material que a gente vai usar e ao tempo, a gente precisa contabilizar se de fato vale a pena, não estou falando só na Kombi da Bianca, mas em qualquer projeto que a gente for fazer, quanto eu vou gastar nisso? Porque se você for avaliar isoladamente, ah, mas aqui vai me custar, vamos dizer que você vai mandar fazer essa solda, ah, aqui vai me custar 150 reais cada cajado para o cara refazer todas as partes que estão oxidadas. Tá bom, 150 aqui, 150 ali, 300. Só que na hora que você começa a contabilizar isso daí no teu custo total, você acaba percebendo que muitas vezes você vai, você gastou num veículo qualquer e ele não vai ficar tão legal quanto um que você poderia ter já comprado em melhor estado. então isso é o mais comum que acontece hoje, a pessoa por falta de experiência, por falta de planejamento, acaba investindo mais dinheiro do que o negócio vale e é o que a gente tem visto ontem mesmo, a gente está gravando esse vídeo na segunda-feira, ontem mesmo que saiu o vídeo da Kombi, as pessoas me assombraram com o relógio digital da linha Chevrolet por 5.500 reais, por saias dianteiras ou traseiras 4.500 reais, quer dizer, são números redondos, são números quase que cabalísticos, não é que o cara chega num número quebrado, são números altos, então a gente vive numa situação que a gente, apesar de gostar de carros antigos, a gente não é idiota, então justamente por conta disso eu acredito que mais do que de repente eu fazer um pequeno remendo igual eu fiz do outro lado ali que foi rápido e no lugar de eu me gabar ah, olha bem aqui eu fiz um remendo eu prefiro deixar assim e falar isso ficou desse jeito justamente para você visualizar até onde você pode ir na questão de custo, claro, para mim não vai custar nada, mas qualquer pessoa que vê por que você não trocou por esse motivo, porque você pode se afundar aí numa restauração e depois você vai pegar um carro aí que você acha inteiro por 10 mil reais, você vai falar que o teu vale 30 mil, vale 40 mil, não, você gastou isso porque você não soube planejar, a gente não está pensando na parte comercial da Kombi, a gente não tem a ideia de vender ela mesmo, porque se a gente for vender a gente vai vender ela abaixo do que ela nos custa, porque ninguém vai pagar as lembranças que eu e a Bianca temos com ela e mesmo porque quem levar a Kombi vai levar um monte de ferro, parafuso e principalmente muita ferrugem, não vai levar nossas lembranças se um dia a gente for vender, isso daí não adianta e você não e você não sonha com os sonhos de outros, você só vai sonhar os seus próprios sonhos. Bom, então dentro da nossa contenção de custos, vamos dizer aqui, qual seria a próxima abordagem aqui? Próxima abordagem, se fosse um serviço onde eu buscasse um acabamento melhor, ainda que eu não quisesse mexer com a parte de funilaria de solda aqui ou de troca de metal, que eu não quis, o que a gente pode fazer? O fundo fosfatizante ele criou uma superfície protegida de metal e o fundo fosfatizante ele está pronto para receber qualquer tipo de pintura. Ele pode receber agora um esmalte sintético, ele poderia receber um duco se ainda existisse, ele poderia receber um fundo, ele pode receber um PU direto, tá? Se isso daqui fosse uma peça que a prioridade fosse um acabamento perfeito e fosse uma superfície, vamos dizer, maior, não uma superfície tão detalhada assim, uma opção e talvez ainda a opção aqui seria a aplicação de uma camada fina de um fundo PU. E por que uma camada fina de fundo PU? Porque o fundo PU ia reduzir as imperfeições, todas elas, pela metade praticamente. O fundo PU é uma, vamos dizer, quase que seria uma maquiagem numa mulher sofrida e acalmada. Ela esconde bastante defeito, tá? E com a diferença que a maquiagem é uma espécie, o fundo PU é uma espécie de botox, ele vai ficar ali eternamente, enquanto a ferrugem por baixo não resolveu expulsar ele de novo. Ele não resolveu expulsar ele de novo. E por cima do fundo PU aí você poderia aplicar poliéster, você poderia aplicar qualquer coisa. Comentaram no vídeo de ontem e realmente eu pensei nisso e foi muito tentador para mim, pô, então ela vai ficar bacana, tudo preto fosco e é mesmo, viu? Eu considerei várias vezes usar uma base de preto fosco vinílico por um motivo principal, eu tinha o preto fosco vinílico aí e eu não tinha o fundo fosfatizante. Mas como eu tinha conversado antes com a Bianca que a gente ia pintar de bege, eu preferi comprar um fundo fosfatizante e aplicar para não cair na tentação de falar vamos deixar preto e não parecer que foi uma, vamos dizer, um atalho que eu tenha pegado. Então a gente vai pintar de bege claro, 69 da cor da combinha mesmo e com detalhe eu vou pular a etapa de aplicar o fundo PU por quê? Porque eu vou usar a própria tinta como uma base inicial. Então eu vou tentar dar a melhor camada de tinta que eu puder a melhor não significa uma camada grossa não significa várias camadas mas eu vou tentar fazer a melhor cobertura possível com uma ou duas de mãos o que for necessário para dar um acabamento. Lembrando que isso daqui como diria o Paulo Fernando não é o Aston Martin do 007 é uma ratoeira nervosa e é um utilitário acima de tudo então não é um veículo que isso daqui precisa estar brilhando mesmo porque o original não estaria. Me sentiria tentado se essa superfície estivesse intocada ainda se fosse em perfeito estado eu me sentiria tentado a mandar cromar tudo mas pelo lado da praticidade eu acho que não não faz não combinaria com a Kombi e ao mesmo tempo seria um custo ainda que um custo simbólico ali no sentido de um investimento mas seria ia destoar do conjunto da Kombi uma Kombi tão suja de poeira por dentro por fora cheia de terra e palha por baixo que a gente fica enroscando nos matos então a minha abordagem aqui eu vou aplicar a tinta PU direto que eu já comprei hoje cedo se a gente notar um defeito muito grave ai papai eu não gostei daqui eu não gostei dali a gente pode sim aplicar pequenas correções seja de massa acrílica seja de massa rápida seja de massa de poliéster ou mesmo um pouquinho de massa plástica para corrigir e depois lixa e depois aplica mais uma nova demão de tinta então em algumas situações é perfeitamente possível e interessante você usar a tinta PU como uma base como vamos dizer fazendo o mesmo serviço a mesma utilidade do fundo PU e da tua camada de acabamento então vamos lá preparar a tinta Bianca a Bianca só começou a filmar porque eu pedi para mostrar duas coisas como a tinta é bonita é diferente de ver a combina com a pintura queimada e você comparar com uma tinta nova esse é o primeiro ponto e o segundo é ostentar a bela espátula que eu ganhei do meu amigo Juliano muito obrigado Juliano está me ajudando bastante com ela com a pintura com a pintura a Bianca está mostrando as peças aí um pouquinho só é muito chato pintar como vocês já repararam o desperdício de tinta é enorme porque a peça é muito muito fina então você tem que ir bem devagarinho e acaba sendo vamos dizer mais difícil você pintar essas peças aqui do que você pintar um paralama inteiro de um carro por conta justamente disso dos detalhes e relevos que a peça tem então a chance de escorrer aqui é muito maior do que se você estivesse pintando por exemplo uma lateral inteira que fosse que fosse Vamos lá. Eu pedi para a Bianca afastar um pouco enquanto eu estava pintando porque a tinta vai mais para o ar mesmo do que para a peça. Então fica uma nuvem com um cheiro muito forte. Aqui a gente já conquistou nossos escorridos, que depois a gente tenta compensar isso na lixa. Isso também não é motivo para você desanimar de forma nenhuma, principalmente quando você está pintando uma peça tão complexa quanto um cajado. As outras ali, acho que um dos quebra-ventos teve um pequeno escorrido também, depois a gente vai ver. Mas não dá para a gente passar para lá agora. E essas pequenas chapinhas aqui, eu pintei elas nessa posição, vou esperar uns 20 minutos, depois eu viro elas ao contrário. Mesmo porque aqui dentro, onde vai apoiado no vidro, a gente não precisa de tinta, na verdade. O fundo fosfatizante já bastava aí para dar uma proteção. E aqui também não vai o vidro direto, vai aquela borrachinha da discórdia. Eu finalizei a pintura das peças. Acredito que ficou bom se a gente desconsiderar pequenos escorridos aí, que infelizmente, pela própria complexidade das peças, é difícil a gente evitar. Elas mesmo tem uma posição difícil aqui para que a gente faça a pintura. Então eu vou esperar pelo menos até amanhã, a última vez que eu falei 24 horas acabou sendo uma semana, mas eu espero que amanhã, pelo menos eu consiga avaliar para ver se a gente vai partir para algum nivelamento, algum retoque, alguma coisa que de fato nos incomode. Se não tiver nada que seja de fato um incômodo, a gente vai partir para a montagem da parte dos vidros. Uma dica, se você está dentro de um orçamento limitado e precisa fazer esse tipo de serviço, não abra mão do fundo fosfatizante. Você pode abrir mão do fundo PU, você pode abrir mão de repente da parte de nivelamento, de massa, alguma coisa assim, porque isso na verdade acaba sendo tudo uma questão estética. Mas se for para você, seja por questão financeira, seja por questão de tempo, ou seja pela mesma questão que a nossa, que é a objetividade no reparo, fundo fosfatizante e a tinta que você escolher. Preferencialmente um PU, que foi o caso aqui. Ah, Tonela, vou fazer tudo preto, igual você recebeu várias sugestões. Jato de areia, fundo preto fosco vinílico. Ah, eu quero pintar. Então, fundo fosfatizante e a cor que você quiser se for PU, se for um poliéster, se for alguma coisa metálica, aí sim se justifica você aplicar o fundo PU para criar uma base de aderência para uma tinta mais sensível que é o poliéster. De qualquer forma, esse vídeo a gente para por aqui. Eu agradeço muito a vocês que estão acompanhando a gente e até a semana que vem. Tchau.